Se José era um nazareno, Jesus nasceu em Nazaré, nessa comunidade afastada de santos e sábios, que praticavam uma vida ascética, então José era um carpinteiro ou um sacerdote nazareno? Aqui, a história de José, ela sempre foi usada na catequese para mostrar que os pobres têm lugar no reino dos céus, que os homens humildes também podem ser deuses, e eu concordo com isso, e tudo bem. Mas dentro da história não faz sentido, porque a gente vê Blavatsky nasce na nobreza russa, ela tem acesso à educação, os Mahatmas são ligados a reis, o Saint-Germain transita na coroa francesa e húngara, não porque os ricos são melhores que os pobres, nada disso, porque inclusive muitos grandes iniciados fazem votos de isolamento, de vida simples, estoicos, vida bem simples. Mas, dependendo da região, do contexto, aquela alma, quando nasce, quando nasce um Mahatma, quando nasce um iniciado, se ele nasce numa região em que ele vai ser transformado num escravo e vai passar fome, e não vai ter nem vitamina para desenvolver o cérebro, e nem vai conseguir ter acesso à alfabetização, como é que ele vai fazer o trabalho dele? Então, no geral, a gente observa que grandes iniciados nascem, não necessariamente em famílias ricas, mas em vidas em que eles têm oportunidade de acesso à educação e acesso ao ensinamento. E nem no budismo a gente fala de como somos bem-aventurados de nascer num mundo onde haja um ensinamento verdadeiro e a gente possa ter acesso a ele. E ser alfabetizado faz parte disso, inclusive. Então, se Jesus era um simples carpinteiro, José era um mero carpinteiro, ficava lá lixando madeira na comunidade de 200 pessoas em Nazaré? Talvez não. E aí eu fui atrás. E aí eu fiquei muito empolgada porque eu achei muito interessante, porque tem muita coisa que eu nem sabia também. Então, carpinteiro é traduzido na Bíblia a partir de uma palavra do grego antigo, tecton. E é um termo comum e se refere a um artesão, particularmente um que trabalha em madeira. Até aí tudo bem. Existem textos de grego antigo onde essa palavra tecton é traduzido como um artesão que trabalha com madeira. Mas a palavra, em outros contextos, e aqui eu não estou falando da Bíblia, estou falando da palavra no uso do grego antigo. Ela também se refere a um construtor ou a um professor. Na Septuagenta, a Bíblia grega que foi traduzida lá na época de Filon Judeu, no século I DC, a palavra grega tecton se refere a um termo genérico em hebraico, harash. Que quer dizer em inglês craftsman, que é alguém que, a tesão, é alguém que faz coisas com a mão, tem habilidades. E aí tem a referência em Isaías. Ou tecton hilum. Eu estou trazendo um pouco da linguística aqui, e vocês vão entender porquê, porque fica bem interessante. Então, na Septuagenta, traduziram tecton por harash, que quer dizer alguém que tem habilidades manuais, um craftsman. Como uma palavra para carpinteiro. E aí cita Isaías, no Velho Testamento. O carpinteiro estende a régua, desenha como uma linha a plana com a plana, traça com o compasso, e o faz da semelhança de um homem, segundo a forma de um homem. E então separa o que não tem serventia na madeira, e então do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Então, será que tecton é um carpinteiro que tinha uma oficina e reparava a porta das casas das pessoas? Ou era alguém que, como um demiurgo, como um arquiteto de Deus, traça uma régua e faz uma imagem à semelhança do homem divino, o Adão Cádmão, o homem primordial, e traz esse homem na imagem de uma escultura na terra. Aí já começa a ficar um pouquinho mais complexo. Quando a gente vai lendo os textos antigos, tem essa imagem de fazer a semelhança do homem. Adão não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nos textos gnósticos, o demiurgo, o Yaldabaô, ele copia a imagem do homem primordial refletido nas águas. Então, um carpinteiro é alguém que tem a habilidade de conhecer o homem divino e replicá-lo no mundo sensível, no mundo da manifestação, no mundo que a gente encarna. Isso denota um contato com o divino, uma habilidade de criar. E por isso, às vezes, também é chamado de construtor ou professor. Alaya, isso remete também, no caso aí, esse carpinteiro, esse artesã, seria do ponto de vista da autocultura, de forjar o caráter, de tirar todo o excesso e deixar o homem íntegro, né? Exatamente. O homem que será. Isso, igual, por exemplo, depois, na filosofia grega, o Plotino, ele vai falar sobre sermos escultores de nós mesmos, nós esculpirmos a nossa própria alma. Tem até aquela imagem do Deus grego que está preso numa pedra e está esculpindo. Então, será que José era um carpinteiro, com todo respeito a quem faz profissões artesanais, manuais, ou ele era um escultor de almas? Alguém que tinha acesso ao divino? Nunca podia imaginar, por exemplo, essa interpretação do José, para mim, é novidade, uma boa novidade. Se me permite esse comentário, Alaya. Sim, sim, uma boa novidade. Não tinha imaginado. Até, por exemplo, a idolatria que se faz a figura do José, sempre é ligada ao trabalho e ao trabalho humilde. Nunca há uma ascensão espiritual, entendeu? Nunca, mas ele sempre está em segundo ou até em terceiro plano, quando se fala sobre a influência dele na vida de Jesus. E eu acho que o José fica muito mais interessante quando ele se torna um sábio, um instrutor, porque aí você tem uma mãe que tinha características de pureza de alma, digamos assim, e um pai de criação que era um sábio, um instrutor na comunidade dos sábios. Por isso ele era um carpinteiro. Mas a gente tem outras interpretações e a coisa vai ficando mais interessante. Então, como uma alternativa harache, lembrando lá na Septuagenta, traduziram tecto para harache, como carpinteiro. Como uma alternativa harache, alguns autores especulam que o termo grego corresponde ao aramaico nagara. De nagar, também craftsman, artesão, alguém que trabalha coisas manuais. Em 1983, o Gesa Vermes, o Gesa Vermes é um autor conhecidíssimo para quem estuda manuscritos do Mar Morto e Essênios, ele escreveu vários livros a respeito, ele trabalhou com os textos de Cunha. Então, ele tem vários livros bons, até em português. Quem quiser procurar o Gesa Vermes, vale a pena sobre esse assunto. Então, em 83, o Gesa Vermes, ele sugere que, dado o uso do termo no Talmud, a gente está mudando de fonte, a gente saiu da Bíblia e a gente vai para o Talmud, que são textos judaicos, de tradição oral, que depois são escritos. No Talmud existe essa palavra carpinteiro. E no Talmud, a denotação da palavra, a conotação, quer dizer, é de um homem sábio. Então, quando a gente vai ensinar cristianismo para as crianças na catequese, a gente reduz o cristianismo de uma forma que é como a Blavatsky diz. A Igreja Católica Romana foi a destruidora dos ensinamentos de Jesus. E o objetivo da Blavatsky é mostrar isso. E eu estou com ela nisso. Sem querer brigar com ninguém, sem querer ofender ninguém, mas mostrar que existe uma outra visão. Então, é um homem sábio. A descrição de José no Novo Testamento pode indicar que ele era um hábil nos ensinamentos. Alguém literado, alguém que tinha craft, que ele tinha habilidade de lidar com os ensinamentos. Essa teoria foi popularizada por Wilson, que é um outro historiador, para sugerir que Jesus tinha um status elevado. E no Talmud, o termo artesão é usado como uma metáfora para alguém versado nas palavras de Deus. Então, a coisa vai ficando muito mais interessante. Eu nem estou entrando aqui na questão de maçonaria, construtor, artesão, mestre, construtor, porque eu me interesso mais pela maçonaria histórica do século XVII, que surgiu lá na Escócia, Rio Escocês, depois vai para a França. Mas a maçonaria bebe também, originalmente. Não posso dizer hoje em dia, não sei. Mas bebe em algumas dessas fontes esotéricas. Então, o simbolismo se mantém. Sobre a Arca de Noé, será que todo mundo acredita que coube? Todos aqueles bichinhos, não tem? Será que não é no sentido, como você está dizendo, que esse livro... Não, a gente não tem que lê-lo de maneira literal. Se a gente olhar esse livro num todo, tem algumas coisas que não batem. Mas a gente tem que aprender que a gente não pode olhar ele de maneira literal. A gente tem que prestar atenção e ver que tem um outro tipo de jeito de interpretar esse livro. Tem algumas partes no Velho Testamento, que é o Teatorá, que ele é muito cabalístico. Então, para que você consiga entendê-lo, tem que estudar cabal. Sim, Alex. Quando a gente lê a Doutrina Secreta, mesmo a Blavatsky cita várias passagens referentes ao Velho Testamento para dar a interpretação esotérica. Até nos gnósticos, a visão de Noé também é diferente da que a gente conhece. Então, a questão é encontrar as chaves da interpretação simbólica, o que tem ali de verdadeiro e válido, e encontrar o que é só digressão. Mas é fazer esse exercício. Eu concordo com você, tem coisa boa para a gente interpretar, desde que a gente interprete o simbólico. Porque agora a gente vai chegar em outra interpretação. Quando eu fui lendo isso, me foi assim, brilhando nos olhos, eu falei, gente, tem muito mais aqui. Então, tem essa raiz da palavra tex, que significa tecer, fabricar, construir. Tecer e fabricar, reunindo coisas, né? Quando a gente é tecelão, a gente une os fios para fazer um tecido. Então, esse processo simbólico da tecedura, da tecedura do universo, ou da tecedura do ensinamento, também pode ter a ver com a palavra que originou carpinteiro na tradução. E aí, olha que interessante, em sânscrito, a gente foi lá para a Índia, a palavra taksan, que parece que tem a mesma raiz, né? Indo-europeia, denota o construtor de uma carruagem. Carpinteiro, em inglês, se relaciona a uma palavra celta, construtor de carro, né? Car, em inglês, é carro. Então, tem uma palavra celta que deu origem ao carpenter, alguém que constrói um carro. E em sânscrito, taksan é o construtor de uma carruagem. Agora, a gente saiu da parte do artesão ou do professor sábio e chegou no construtor de uma carruagem. Então, isso é, na antiguidade, a palavra carpinteiro não necessariamente indica alguém que tinha uma oficina de carpintaria, de madeira. Mas alguém que tecia ou reunia as coisas ou fabricava um carro. Eu sou tradutora, então, assim, eu vejo essas coisas e eu falo, nossa, aqui tem realmente muita coisa para ser trabalhada, porque, às vezes, é esse detalhezinho da tradução que muda toda a nossa interpretação do ensinamento. Então, de repente, José é um homem sábio, versado nas escrituras, que tece e reúne o ensinamento ou que fabrica um carro. Mas como assim fabrica um carro? Então, o substantivo, tecto, denota um artesão. Voltamos para o grego. Alguém que junta materiais que já existem. E aí, lá em Isaías, estou buscando as referências do Velho Testamento, por quê? Porque essa palavra já era usada antes de Jesus. E se José estava inserido numa comunidade de nazarenos, e os nazarenos e os recenhos, eles usam elementos do Velho Testamento, né? Ezequiel, Daniel, Isaías, tudo é muito citado nos manuscritos de Cuma. Então, como que eles se entendiam dentro dessa terminologia? Então, lá em Isaías, que é muito importante para os recenhos, a gente encontra o seguinte. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não se apodrece. Está falando das pessoas que fazem doações a Deus. Então, aquele que não pode oferecer muito, ainda assim, ele escolhe uma madeira que não apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Então, ele busca uma madeira que não apodrece para gravar a imagem do homem divino, uma imagem que não pode mover. É no sentido de ídolo, mas a gente tem muito preconceito com essa palavra hoje em dia, porque ídolo virou uma coisa de idolatria, ou as igrejas evangélicas que não podem ter ídolos, né? Ídolo é uma representação mágica. É igual no budismo a gente tem a representação de uma deidade budista, com todas as suas características. O ídolo, no mundo antigo, é uma representação de um poder divino na Terra. É para você fazer um trabalho de contemplação, de união, de você se transformar naquilo que você contempla. É de união com o divino. O ídolo, ele tem uma função na magia, na teologia. Não é a adoração de um objeto, tá? Então, a pessoa que escolhe uma madeira que não apodrece, ela esculpe essa madeira e cria o seu ídolo. Isaías descreve um carpinteiro habilidoso que escolhe uma árvore que não está podre e a transforma em um ídolo. Portanto, o termo tecto, carpinteiro, pode muito bem se referir a alguém que montou o quebra-cabeça de observações soltas em uma teoria estruturada e trabalha com ela. É alguém que separou o puro do impuro, o joio do trigo, que não escolheu as madeiras podres. A gente tem imagem da madeira muito forte no Velho Testamento. A árvore do conhecimento é a árvore da vida. E a árvore cabalista, né? Com todas as sefiras e tudo mais. Então, alguém que trabalha com a madeira e separa o que é podre e, a partir do não podre, cria uma conexão com o divino, esse é um carpinteiro. Em outras literaturas gregas, essa palavra também é aplicada a escultores. Aí a gente volta lá para o esculpir a si mesmo. E, de uma forma mais geral, aos mestres de uma arte. Então, José é o mestre de uma arte divina. Ele é o mestre de um ensinamento. Ele pega os ensinamentos e reúne em algo coerente. E aí o verbo ticto significa dar à luz. Aqui eu estou trabalhando com o grego. Então, da mesma forma que a gente tem esse que dá a criação, que é um artesão, que é um artífice, que é um mestre de uma arte, a mesma raiz da mesma palavra também significa dar à luz. Até os animais. A cadela deu à luz. A gente vai usar esse termo aí. E aí o grego vai trabalhando. Então, por exemplo, protopocos é o primogênito. E o primogênito não é importante só para a cultura cristã tradicional. Não é Jesus primogênito, o único filho de Deus. Não é isso. Na metafísica gnóstica, a ideia do primogênito também aparece como o logos. Como o cristos. Não Jesus. O cristos. O logos. Mas esse filho do divino, o filho do pai e mãe, é o primogênito. Não é Jesus. É o princípio divino. E aí o substantivo tecno significa criança ou prole. Então, novamente, é uma palavra que está carregada de muito significado, que a gente pode olhar para esse significado com uma visão esotérica. E ela também é usada para crianças espirituais. Pessoas que foram dadas à luz pelo Senhor. Então, aqueles que nascem do divino são tecnomos. Aqueles que nascem novamente. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Lázaro é renascido, depois de morto. Quem que nasce novamente? É aquele que passa por uma iniciação. Quem são as crianças espirituais? Os tecnomos, são os iniciados. Será que, com tudo isso, a gente pode pensar que José era um iniciado? Que educou um maratma? Não faz mais sentido se a gente pensar esotéricamente isso? Um maratma ser educado por um grande iniciado que era versado nas escrituras e era um sábio que sabia ser um artesão do divino na sua comunidade? Para mim, fez muito mais sentido. E, por fim, o substantivo tecne significa arte, habilidade e tecnologia. O nosso tecnologia em português vem de tecne, em grego. Por que eu enfatizo isso aqui? Porque isso aqui é só linguística. Não. Porque quando a gente fala de teurgia, Jesus é um teúrgo, ele aprende a magia no Egito, e os essênios possuem liturgias, rituais, hinos e ritualísticos, e os pitagóricos têm teurgia, e as escolas do orfismo, o mitraísmo, as tradições pagãs antigas que estão ali naquela região da Grécia, da Judéia, tudo isso tem teurgia. Depois dos neoplatônicos, com próculo, com jâmbrico, eles vão elaborar uma extensa teurgia. Os gnósticos vão trabalhar com teurgia, com zoroastrismo também. O que é teurgia? É essa magia, são as tecnologias mágicas, que não tem nada a ver com chamanismo, com bruxaria, com feitiçaria, nesse sentido popular que tomou, mas a magia divina, e a gente acessar o divino em nós através de um conhecimento esotérico, e de ferramentas que são dadas a poucos, que têm acesso a elas, porque podem ser perigosas, e tudo isso é uma tecnologia mágica. Quem estuda magia usa esse termo, tecnologia mágica. Então, será que José, além de tudo, também era um mago? Porque Jesus foi recebido pelos três reis magos? Para mim, a coisa foi tomando uma visão muito mais grandiosa quando eu comecei a tentar entender o que era esse carpinteiro. De repente, ficou muito mais interessante. A gente está falando, então, de um artesão, de alguém que separa o podre da árvore da vida, pega o bom, faz o ídolo mágico, um artesão, alguém que reúne o ensinamento, e alguém que constrói uma carruagem. Por que eu enfatizei isso lá em cima, no sânscrito? Construtor de uma carruagem, carpinteiro. Eu me lembrei, aí eu fiz uma pequena digressão, que a carruagem também tem um símbolo muito grande nas tradições espirituais. Se o carpinteiro é aquele que produz uma carruagem, vale lembrar que o símbolo da carruagem, como um veículo que nos leva ao reino divino, ele é muito forte nas tradições antigas e no esoterismo ocidental. A gente fala muito na teosofia, nos ensinamentos de Blavats sobre os nossos veículos, sobre os sete corpos, sobre como eles são veículos do átomo. E o que é a carruagem? Será que José era um construtor de carruagem? Alguém que estava buscando acessar o reino divino? E aí eu lembrei desse autor, Rosa Cruz, alquimista, Basílio Valentim, do século XV, mas lembrando que os Rosa Cruzes, eles também tiveram acesso a esses ensinamentos esotéricos de Jesus. E entre os mestres da Fraternidade de Luxor, nós temos mestres Rosa Cruzes, que provavelmente antes de serem Rosa Cruzes, porque a Rosa Cruz não surgiu no Egito, ela surgiu no século XV, em 1400 e pouco, lá com os Christian Rosencrantes, depois os Manifestos em 1600 e pouco. Então fazendo esse... Lembrando que esses Rosa Cruzes, lá do século XV, por exemplo, eles, talvez, e eu não posso dizer quem, nem quando, nem onde, eu estou só especulando, eles tenham vivido em outras vidas, anteriormente. Onde estão os discípulos de Jesus depois que eles morrem? Será que a tradição foi simplesmente abandonada depois que todo mundo morreu? Ou ela foi, como a gente vê pela teosofia, mudando de roupagem, tentando sobreviver à perseguição, tentando ser teosofia, tentando ser uma chave de acesso aos mistérios? Então, às vezes eu me pego pensando, né, quem são esses grandes nomes que vão aparecendo depois de Jesus? E aí tem uma passagem desse livro do Basílio Valentim, que ele escreveu um livro chamado A Carruagem Triunfal de Antimônio. É um texto dificílimo de alquimia, ele fala do sulfuro, enxofre, mercúrio, aí os quatro elementos, é bem complicado. Mas ele fala da carruagem triunfal. Então, se tal homem puder ser encontrado, ele deve ser digno de ser carregado na carruagem triunfal, como antes foi garantido a reis e heróis, depois de terem bravamente sido vitoriosos em batalhas. Então, esse homem verdadeiro, um homem digno, ele deve ser carregado na carruagem triunfal, como reis e heróis, depois de serem vitoriosos em batalhas. Isso é simbólico, obviamente. A gente está falando de vida espiritual. Porém, muitos de nossos atuais doutores, aqui ele está fazendo uma crítica aos doutos do seu tempo, estão impedidos de fornecer uma carruagem para si mesmos. Ele está dizendo, eu e talvez alguns outros poucos temos as chaves. Mas tem muitos doutores por aí que não conseguem nem construir para si mesmos a sua própria carruagem. Antimônio é dotado de todas as virtudes. Por isso ele possui a carruagem. Então, para possuir a carruagem, é preciso ser dotado das virtudes. Igual quando Plotino fala que a gente vai chegar à contemplação das ideias platônicas ou do luz, do inteligível, e depois a união com o Uno Divino, a gente chega nisso através da beleza, e não há maior beleza do que as virtudes. Então, é preciso praticar as virtudes para conseguir fazer esse caminho de ascensão até o Uno, até o Divino, em nós. Então, Antimônio, ele é dotado das virtudes. Por isso ele possui a carruagem. E essa carruagem é diariamente enriquecida com os espólios tomados dos campos da ignorância. É muito lindo tudo isso que você trouxe e que me remete a dois pontos. Primeiro, a necessidade do discernimento. A questão da madeira podre, que não é podre. Então, discernimento, viveca, tem que ser uma constante na nossa vida, uma busca, uma perseguição até para se ter discernimento. E depois, também me remete aqui com o que Basílio colocou, é claro que de uma forma bem mais profunda no Bhagavad Gita. Arjuna e Krista naquela luta, naquela luta, naquela batalha interna, que não é externa, para tornar-se digno de ser levado nessa carruagem. E como tem a madeira podre e a madeira que você pode fazer a forma divina nela, os alquimistas vão trabalhar o puro e o impuro, vão tirar o chumbo do ouro. É sempre esse exercício, né? Tem alguns textos antigos que se chamam Recalot yamecavá. Não sei falar isso. Só para a gente terminar a parte do carpinteiro, porque por que eu estou trazendo tudo isso? Parece que eu estou indo longe, às vezes. Eu fui lá para os alquimistas Rosa Cruzes, a gente ficou discutindo aqui o termo grego, o que ele quer dizer, mas por que tudo isso? Para a gente entender quem é José, quem são os nazarenos, logo onde que Jesus surge, qual é o meio dele. E aí, essa ideia do carpinteiro ser também o construtor de carruagem, logo, ser alguém que está acessando o mundo divino ou está construindo a sua carruagem para atravessar para o outro lado da margem, como diz na voz do silêncio, um barco, uma carruagem, mas é conseguir acessar esse mundo divino. E aí a gente tem, eu fui longe lá nos Rosa Cruzes, no século XV, mas voltando para a época de José, para a época dos nazarenos, tem uma tradição oral, que depois vai ser escrita no século II DC, mas que vem de textos anteriores, vem de uma tradição oral do século III, do século II AC, que é essa literatura dos palácios e carruagens. Então, novamente, a questão da carruagem, ela não é coincidente, ela se repete, inclusive na tradição hebrada, judaica e caramaica antiga. Então, tem essa literatura, que são 25 trabalhos místicos, e muitos dos motivos da cabala posterior, a cabala que surge depois, lá com o Fetino, depois do Renascimento, são baseados nesses textos antigos da Recalot. E o que quer dizer Recalot? Palácios, ou o que os gnósticos chamam de eons, ou eons, são esferas celestiais. E o que é Merkavah? Merkavah é a palavra para carruagem. E aí a gente tem de novo o carpinteiro, o fazedor da carruagem. E esses textos todos, eles estão relacionados a elementos encontrados entre os essênios nos manuscritos do Marmor. Eu sei que eu estou dando um nó, mas eu estou jogando para vocês, depois assentar isso na cabeça, intuir se é isso ou se não é, porque aí a gente vai filtrando. Mas o que é essa literatura? Porque ela é muito interessante, e ela tem muita relação com os textos gnósticos também. É uma literatura de misticismo judaico. Ela é lida como uma ascensão mística para os mundos superiores. E a descrição é geralmente através de poesias, hinos e orações. E eles vão descrevendo a estrutura dos mundos superiores, a estrutura da carruagem e dos anjos. Então são textos de angiologia também. E uma das principais figuras do círculo de descendentes dessa Merkavah, dessa literatura que fala sobre as carruagens, é o Rabi Akiba. Segundo eu aprendi com os estudos do meu pai e outras fontes que eu não tenho como trazer aqui para vocês, mas o Rabi Akiba tem problemas de datação de quando ele realmente viveu. E esses textos judaicos parecem que eles erram bastante as datas. Porque há quem pense que ele viveu um pouco antes do tal mestre da retidão que funda a comunidade dos recêndios em Cunham. Então, essa tradição que chega nos nazarenos é também esses textos das carruagens e palácios, desses textos judaicos. O que eu estou dizendo é que talvez José aprendeu isso. José vem depois de Rabi Akiba. Não logo depois, mas ele vem dessa tradição. E então aí a gente também encontra um ensinamento esotérico que fala de uma carruagem. E aí eu peguei só um trecho aí desses textos da Recalot, que diz o seguinte, não se deve ensinar sobre os trabalhos da carruagem na presença de nenhum indivíduo. Então, é um ensinamento esotérico. Não se deve ensinar isso para todo mundo. a menos que esse indivíduo seja sábio e conheça através do seu próprio conhecimento. Então, a menos que esse indivíduo tenha tido algum nível de experiência da agnose interior, ele tenha despertado para algum conhecimento, aí ele pode aprender sobre os ensinamentos da carruagem. Levando isso em conta, como que a gente coloca José aí? Alguém que atingiu um nível de agnose. se esse jogo de palavras que eu estou fazendo faz algum sentido. Tem um hexagrama. Esse é o símbolo da carruagem. Uma tradição mística da Kabbalah que retrata o trono ou carro de Deus, que pode subir ou descer através das diferentes câmaras ou palácios celestiais, conhecidos como Recalot. Os gnósticos, que Blavatsky vai dizer que são os detentores do cristianismo esotérico, tem diversos tratados onde eles vão falar dos diferentes eons, dos diferentes níveis que a alma vai acendendo para chegar até o divino. É o mesmo tipo de linguagem. O último desses palácios revela a divina glória de Deus. Durante o período do segundo tempo, a visão de Ezequiel, tem a tal visão de Ezequiel, foi interpretada como um voo místico para o céu. E os místicos kabbalistas desenvolveram uma técnica para usar o símbolo do Mechavá como um ponto focal de meditação. O místico faria uma viagem interior para os sete palácios e usaria os nomes mágicos secretos para garantir uma passagem segura por cada um deles. É exatamente essa mesma ideia que aparece no texto apócrifo de Nag Hammadi, Apocalipse de Paulo, onde Paulo precisa ter uma chave, um nome secreto, para passar por sete céus e se livrar do poder dos arcontes que atuam sobre ele para chegar no oitavo céu e na nona, onde mora a sabedoria divina. Os gnósticos preservaram o mesmo tipo de ensinamento que essa kabbala mística, esse judaísmo esotérico, preserva e que provavelmente é também parte do ensinamento dos nazarenos. Eu vou deixar o resto para o dia seguinte, mas só para dar o ar da graça para a Irenice. Olha aqui, Irenice. Quem mais andava em uma carruagem e deveria ser vitorioso em uma batalha e era inspirado por Christos, ou Krishna? Quem era que estava num campo de batalha com uma carruagem e devia vencer suas paixões, os seus vícios, as suas visões errôneas, os seus clechas? Estou mudando de linguagem aqui. E a voz da sabedoria que fala é o princípio divino dentro de si que tenta comandar do superior o quaternário inferior. Para que essa carruagem, a Blavatsky vai falar que esses sete céus que aparecem nas recalortes, que aparecem nos apócrifos gnósticos e aparecem como iniciações espirituais, os grandes iniciados, esses sete níveis são degraus das paramitas, as sete chaves no terceiro fragmento da voz do silêncio, é a mesma coisa, são degraus que separam manas inferior de manas superior. O Antakarana, ele é composto de sete degraus ou sete céus. E o grande trabalho do místico é contemplar o divino que está no tenário superior, o Atma ou o Budi presente em si mesmo e deixar de ser dominado pelas paixões do inferior. Essa é a viagem da grande carruagem triunfal de antemônio, a partir das virtudes ele atinge Deus. E José, portanto, não pode ser nada menos do que um grande iniciado. porque ninguém menor do que um iniciado poderia educar um menino que veio como um adepto com uma missão tão importante. E esse é o meu início do Jesus Histórico. Na verdade, eu estou só discutindo ainda os nazarenos e José com vocês. Vai ficar para terça que vem a gente falar sobre Maria, sobre a viagem ao Egito e sobre os essênios. Ah, tem um comentário da Linda aqui. Não sei se a Linda ainda está aí, mas a palavra Nagara tem a mesma raiz de Nagi, referência a serpentes. Mateus é atribuído a Jesus, seres sábios como as serpentes. Sim, e lá no Budismo Nagarjuna é instruído pelas serpentes. Então, Nagar, Nazar, também a gente pode levar para esse lado. Muito interessante lembrar disso. Eu queria ir trazendo aos poucos essa visão dos nazarenos como uma comunidade de sábios, uma comunidade de filósofos, de cabalistas, de pessoas que estão seguindo o ensinamento dos profetas e não simplesmente Jesus surgiu do nada ali em Nazaré, que nem existia, o pai dele era um carpinteiro. Mas eu sei que ficou muita coisa, eu citei muito o Talmud, eu nem cheguei nas passagens do Talmud, né? Mas eu acho que, assim, aos poucos, a gente vai construindo melhor de uma forma mais bem fundamentada. Terça que vem a gente chega no Talmud, aí a promessa. Ah, tá.